E aí é lá embaixo e será que eu consigo e eu vou fazer um rolê e eu vou fazer um rolê Eu vou tomar o Fireproof e vou usar a roupa de Sheikah Quer ver? Vou até pegar ela aqui já Ah, eu nunca usei esse negócio? Já uso agora pra alguma coisa E os 6 minutos, acho que é mais do que suficiente E aí eu uso essa aqui Maravilha Se ficar de noite vai ficar melhor ainda Vai me falar que eles me vêem Nossa Senhora Só precisa tomar muito cuidado Ai Filho do mamãe Tá Tem que descer tudo de novo Ai Senhor nosso Vamos lá de novo Não tem a máscara do coelho? Nossa, pra quem não viu o Majora's Mask eu tô fazendo o vídeo Inclusive eu já gravei os dois últimos episódios E aí no vídeo É Eu tava correndo atrás Eu tava Eu uso a máscara às vezes do coelho, né E ela deixa ele mais rápido, né O Link mais rápido Ai que filho da mãe Ai, não pega Não pega Nossa Senhora Meu pai amado Nossa Senhora Ô jogo, me ajuda Meu Deus Eu não tinha visto a pedra Ai Ai, consegui É só essa, né Eu não tinha visto a pedra gigante Beleza Nossa E esse cara Ele abre um restaurante, né No Tears of the Kingdom Que faz essas pedras Cozidas aí É ele mesmo É ele mesmo Ele faz essas pedras Vai, quebra aí Era pra quebrar o negócio, né Então vamos lá Vamos voltar A armadura que eu tava Não, não é essa E a gente já adentra Mais uma shrine Nossa, hoje tá bem quente aqui Pelo amor de Deus Bom, beleza Grid Hill Não deve ser uma shrine difícil, né Ah, eu nem sei qual que eu uso Filha da mãe Eu desviei Opa Ai Saiu uns dinheirinho bom, hein Eu ia pausar o negócio Tá Chegamos Era só isso Vou pegar aquele baúzinho ali Só pra ver o que tem Às vezes não é nada bom Só pra dar aquela olhadinha Tá Essa Essa é boa Não vou recusar, não Bom, tá aí, ó Mais uma shrine Completa Inclusive Tem uma missão Que eu acho que eu esqueci de fazer Do De Tarot Town Que é a cidade lá perto do De Akala Que eles estão construindo Dependendo como for Eu já vou Como eu vou ter que ir pros Rito Eu já faço isso, né Eu já vou ter que ir pra lá mesmo Vamos lá Ah, vou Já pôr uma roupa Eu tô com Tem duas shrines ali E uma Inclusive Eu não lembro O que tem que fazer Vamos lá, vai Eu tenho que achar As crianças, né Vamos ver aqui em cima Uma shrine Uma shrine Eu já tinha achado em vídeo Mas eu não Em live, né Eu achei ela Mas a gente não fez Eu não cheguei a fazer Porque eu não lembrava Eu achei Eu entendi o que tem que fazer Mas não fiz Mas Eu acho que eu tenho que estar Em cima da shrine A hora que a sombra Do Do Vamedo Passa nela, né Aproveitar que eu já tô aqui Onde que era o lugar Tem ali Vai ter um Hinox E pra lá Tem que achar os Filhotinhos, né Do Dos ritos Vamos descer aqui Eu já enfrento esse Hinox Ali a shrine Que eu falei Ficou faltando Ela pra fazer Vamos Isso aqui é de fogo Ou é Cara, de choque Deve ser isso Boa Que maravilha Será que Pode o base Beleza Peguei bastante Coisa aqui Deixa eu ver O que eu tenho De arma aqui Eu gosto Dessa arma Ih, eu tava Com essa aqui, né Se bem que Eu já gastei Essa outra Eu vou ficar com ela Gastei pra caramba Ela, né Agora Vamos pegar ali As crianças Achar elas Porque tem uma shrine Que envolve Essas crianças Isso Cai Bonito Bastante estilo Ou as crianças Estão aqui Ah, eu esqueci Alguma coisa, né Ah, tá aqui O que que ela quer Que ela quer O que ela quer? Knotts Kots E Gamle Eles estão Me irrita o village Tá Então vamos lá Tem uma pedra Por aqui, né Deixa eu colocar ali Aqui Pra ativar o Korok, né Pronto Tá Agora Eu preciso Vir pra cá Pra falar Com os irmãos Dela Né E Ajudar Eles tem que ir pra lá Encontrar ela Pra poder fazer A A canção Eu acho que eu vou precisar De uma folha Korok Se eu não tô ficando louco, né Mas vamos achar eles Um deles Queria um salmão Não era Acho que era isso Vamos lá Vamos Vamos procurar Vai Ah, tá Completei a missão Verdade Eu achei O irmão Eu achei a criança Agora eu preciso Falar com as outras Crianças Que estão por aqui Aqui não tem Nenhuma criança Também Não Você fala alguma coisa? Tá Não é Então vamos descer Ah, tem Opa Tem uma criança aqui Onde que fica esse rolê Que ele falou De salmão Slippery Falcon Dragon Ball Acho que não tem isso aqui Ah, onde é essa porcaria? Ah, onde é essa porcaria? Nossa, eu deixei de fazer muita missão Eu deixei de fazer muita missão, né Rateno, 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 larabim Aqui Essa é pro Lester Não tem mais nenhum Irritu Ou faz parte da missão Ou faz parte da missão da Shrine Às vezes eu tô perdendo tempo com essa menina Pera aí Ah, tá Essa é uma das irmãs Então eu tenho que pegar um salmão Acho que o salmão é logo na saída Não tem mais nada Ah, uma criança aqui Ah, tá Ela precisa Ah, ela quer isso aqui Vou pegar tudo Ah, tá Um eu já achei E o outro Ela falou que ela tá em algum lugar cantando E realmente é verdade Mas eu não ouvi nenhum Rito cantando Vamos conversar com esse cara Que esse cara é a missão Dos, de Tarantown E ele termina com som, né Todo mundo que termina com som Pode ir pra lá É o Faison Caramba Ô missãozinha Chatinha de fazer Dá uma do Rito Dá uma de Tarantown É essa daqui mesmo Gente, vocês estão ouvindo o som? Tá tendo música da minha vizinha? E eu tô ouvindo, né Mas não sei vocês PS Caiu bonito, né Peguei Mas também está dando tapa na água Ah, disfarça Disfarça Nossa, disfarça Slipper Falcon é ali, gente Disfarça É lá em cima A gente A menina vai estar cantando Na parte de cima Agora que eu lembrei Ah, ele tá de noite Ele vai mais rápido Vamos lá Subi tudo isso Toda a escadinha Se bem que eu acho que o teleporte Era mais eficiente, né Tudo bem Nossa Link Gruda Vai ficar com frio É, eu acho que era mais Sucesso, hein É, não vai ficar dando murro e ponta de faca também não Pelo amor de Deus Deixa eu ver meu O celular já carregou? Já Já está carregado Já está carregado Deixa eu pegar ele pra cá Ah, se eu não Se eu não tô falando bobeira A criança Esse é o único lugar Eu imagino que ela ficaria Porque não tem outro nome, né Só tenho que achar um lugar Vai me falar que não era aqui Onde que ela tá cantando? Essa menina Não, não é aqui Realmente eu não ouvi ela cantando Até agora Tá em algum lugar que eu não fui Cara, não é Possível Um rolê desse Ah, tia Que tá cantando por aqui Oh, e o duro que eu não ouvi ela cantando mesmo Da outra vez que eu joguei Eu passei num monte de lugar que ela ficava cantando Mas dessa vez eu não ouvi mesmo não Ah, vamos lá falar com Ah, vamos lá falar com Tá ali Eu fiquei ouvindo um barulho estranho no jogo Falei, cara Aí ela tá ali, ó Revival's Gale já vai carregar? Porque se ele for carregar já Facilita um pouco minha vida Mas nunca que eu ia te achar, criança Tá Eu tenho que fazer a receita Como que é essa receita do salmão? É salmão e manteiga? Menininha, ele tá pra baixo? Ele tá pra cá, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que eu tenho que fazer pra você? Tá Qual que é o... Os ingredientes? Cadê aquela menina aqui? Será que é só manteiga mesmo? É possível Vamos lá Vamos tentar cozinhar Vou ver se é só isso Salmão e a manteiga, será? Vou apertar o Y Vai organizar Cadê? É esse aqui E a manteiga A manteiga tá aqui Vamos ver Tá Tem que falar com eles de novo Acabei de gastar a coisa E não é Eu achei as crianças Mas eu não entendi o que tem que fazer Tem que falar com cada uma de novo Vamos lá Vamos matar aqui, né? Quantos irmãos são? Knotts Kots Gendly E Kree Kots tá aqui Kots eu achei Tá faltando uma então Falou que ela gosta de ficar em lugares altos Peraí 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 Hummm É ali ó Eu tô ouvindo outro deles cantando Eu acho que é ali ó Vai falar que era só um Koroque Então Então Mas eu achei três Mas pelos nomes lá São quatro parece É Will É a que tá lá esperando Então a gente tem Knotts Kots Gendly E Kree Só que eu Eu achei só Três Falta um E ele tá por aqui Porque eu tô ouvindo ele cantar Pelo menos eu tava ouvindo né Mas não é aqui Caramba Donde está A punta aqui Vou ter que caçar esse outro Eu tô prestando atenção no som do jogo Pra ver se eu escuto alguma coisa Deve ter alguma coisa pra cá Caramba Caramba Tem que usar um Voar de novo Por que se achar um Koroque também Não Foi de tudo perdido né Vamos lá Já faz duas horas Só caçando Shrine Beleza Vou falar com aquela menina ali De novo Tá Mano Eu não faço ideia De onde é esse lugar Não faço ideia Não Eu vou ter que Ah tá Mano Não Slippery falcon É o lugar mais besta Que eu já fui Aqui não era Eu já ia falar O que essa criança Tá fazendo aqui Mas essa criança Não é a criança Da missão Gente Eu tô ficando louco Gente eu tô ficando louco Quer ver ó Só se ficou faltando algum item Deu comprar Aqui é o lugar Slippery falcon E eu tava caçando O que ela falou Hum Tá Tem algumas receitas Será que eu tenho que comprar tudo E aí a A criança vai ficar sem E aí ela vai falar comigo direito Mano Mano eu comprei os itens Eu tô ficando já Quer ver Pode ser que seja isso Tá Porque A missão Ela fala assim Vá até a vila E fale que Aí a gente falou Eu encontrei todo mundo E falei Cada um me disse uma coisa Onde o irmão tava Quer ver que eu tinha que atualizar a missão Não é possível que seja isso Né Mas Não duvido de mais nada E aí eu precisava só atualizar a missão Vamos lá O que é isso Ah não vou Me recuso Só se for isso Tipo tinha que falar com ela Não sei Vamos conversar aqui Ai meu senhor Eu não aguento mais Ficar usando esse negócio Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Eu achei os três irmãos Os quatro né Todos eles Comprei o Peguei o salmão Será que eu tinha que pegar um salmão pra cá Não Não Eu peguei o salmão que tinha lá Não é possível Mano Não é Possível um rolê desse Eu já comprei os negócios ali Vou mostrar pra menina Que eu peguei o salmão Será que tem que mostrar pra ela Vamos lá Gente olha Vou falar pra vocês Essa quest acabou com a minha paciência Total Total Cara Eu não sei mais o que eu tenho que fazer Porque eu já conversei com todos eles E eu acho que a quest bugou Mas uma última tentativa que eu vou fazer É preparar o prato E seja o que Deus quiser Vamos ver Porque eu acho que ela bugou Porque Cara Eu já fiz tudo o que tinha que fazer da quest Não tinha mais nada pra fazer Eu realmente Não entendi É O que que tá acontecendo Vamos lá É aqui? Não Bom 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 Vamos lá É Eu preciso de Meu negócio Ó É Uma dessa Uma dessa E um salmão Cara Não faz Ah tá Mano Não é possível Eu tenho que falar Deixa eu ver Ah tá Agora eu tenho que ir pra lá Vamos lá Fast travel Que bagulho doido Que bagulho Doidão Ahn Agora O objetivo é Cadê a O local é pra lá Não pera Ah é ali Eu tava Ai Cadê o negócio Não tá Não tá aparecendo Vamos lá Eu preciso mexer na luz Porque eu tô com uma sombra Aqui Não tem problema não Não vai atrapalhar E vamos seguir aqui Eu vou precisar Daquela folhinha Será? Por precisar Ferrou Porque eu não peguei Primeiro é o azul Depois é o roxo Verde Vermelho Amarelo Tá Onde eu acho Uma folha coroa Aqui Tipo Vou ter que explodir Uns trecos ali Né Pegar Tentar achar Nossa Lá em cima Ah Tem umas Umas árvores ali Tentar estourar Elas Beleza Agora eu vou tentar Explodir Umas árvores Ver se caem Umas folhas coroa Sai ali Eita não Ah caiu Será que dá pra pegar? Não E agora hein Ah vou dropar isso aqui Vamos dropar essa E aí A gente pega aqui Bom É Vermelho Não é azul Rosa Verde Vermelho e amarelo Então vamos lá Onde é que sai Ou é daqui Não Não é Peraí Ah Vamos ver Que legal Esse é o primeiro Peraí Esse é o quatro Um Dois Três Quatro Peraí Vamos de novo Quatro Cinco Tenho cinco Cinco Quatro Cinco Quatro Cinco Três Cadê o três Três Um E o dois Cadê o dois Fechou Nossa Que Trine Dos infernos Beleza Uma Já Resolvemos Fechou Problema Resolvido E eles vão contar Pra mamãe Que deu certo Bom Vamos fazer Essa shrine Então Vamos Projar Pra próxima É agora Que Dozinha Que Dozinha Vamos Lá Vou Dropar Essa Porcaria Será Que a Arma Que eu Dropei Ainda Tá Aqui O Cara Quer Economizar Até A Arma Que Ele Dropou Tá Vamos Voltar Ali A Master Sword E sim Bora Vamos Descendo 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 Cara Tá Mó Musicão Eu Acho Que Vocês Não Estão Ouvindo Então Meu Microfone Tá Bom Se fosse O outro Eu acho Que ele Pegava The Winding Roach A Rota Do Vento Meu Pai Amado Descansa Pula Menino Não Faz Um Negócio Desse Achei Desnecessário Pera Será 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 Que Não É Possível É Isso Mesmo Rapaz Esse aqui Capricharam Na rota Deixa Eu Ver Desce Ai Errei Errei O Time Nossa Errei Bonito Time Né Vamos lá Ah Que bom Volta daqui Oi Nossa Na beirinha Na beira Da beira Peguei a chave Cair aqui Tem alguma coisa Pra cá Ele tem uma subidinha Ó Tá vendo Ah Tem um Bauzinho ali Será que eu consigo Cair Cara Sou muito bom Né Pelo amor De Deus E humilde Ainda Eu tô com Duas espadas Grandes Dela Né Vou Dropar Essa E pegar Essa daqui Eu sei que o power Dela é menor O poder Dela né Pelo amor De Deus Mas Eu vou Com ela Ele vai Pra cá Bora Dar Vortita Aqui E vai Pra lá Pronto Mais uma shrine Finalizada Com sucesso Pronto Vamos lá Então Quantas eu já tô 14 Tá Vamos fazer mais uma shrine Ai Vamos lá Nossa Se eu falar pra vocês Que hoje é a gravação Do Majora's Mask Foi punk Pensa num rolê Que me cansou Tem um Vou dar um spoiler Pra vocês Mas Tem a ver com Goron Corrida de Goron Pra ser mais específico Pelo amor De Deus Pensa num negócio Cansativo Foi a A finalização Acho que eu fiquei Uns 15 minutos Pra fazer A última parte O cabelo Tô com cabelo De louco Tô com uma barba De botequeiro Esse cara aqui Tá na deprê Não tenho Rinox ali Eu só preciso lembrar Como que pega Essa daqui Porque Eu realmente Não lembro Eu sei que ela Envolve Essa parte Vou fazer assim Madeirinha Cadê a madeirinha? Cadê a madeira? Madeira Ah tá Cara Eu vou até de manhã Mas eu acho Que não é de manhã Eu acho Que isso acontece Na parte da tarde Se eu não me engano Por volta De umas 3 horas Por aí Vamos ver Quanto Num Ele vai até que horas? Quero ver Até meio dia Será que se eu pôr num De novo Ele vai Até de noite? Vamos ver Tá É até meio dia Eu acho Que Será Que é esse Rolê Que eu tô imaginando Tipo Mira daqui E tenta acertar Ali Vamos ver Vamos ver Não tem muito O que fazer Porque Eu tenho Que esperar Será? Deixa eu ver Cara Não entendi Como que faz Essa E eu não tenho Uma missãozinha Dela Será Será que Espera aí Será que É lá De cima E aí Você mira A flare Não é Não pode ser Não pode ser Deve ter Deve ter Algum lugar Que alguém Deve falar Dessa shrine No rito Não é Porque eu já Fui lá Será que é no Ali no No estábulo Deixa eu ver Ó Eu tô vendo Ele daqui Vamos descer Vai Ah Ele apagou É um período É um período Bem específico De tempo Né Vamos lá Vai Deixa eu ir ali Na No estábulo Pra ver Se eles falam É O que Tem que fazer Às vezes Tem alguém Por ali Né Indo pra lá Eu não vi Ninguém Se bem Que eu nem vi Nem vim Pela floresta Né Se tem Alguém Aqui Que conversa Comigo Ah Aqui ó Será que é esse Cara Beleza Completamos Uma Uma Missão É isso Aqui Não é É o Caça Ah Ele vai Tocar a música Do Gino Acho que a gente Até ouviu ele Cantando em live Vou até pular Tem alguém Aqui dentro Aqui É Aparentemente Ninguém aqui Fala daquela Shrine Beleza Tava precisando Ganhar Umas Comidinhas Vou Comprar Umas Flechas Porque eu Gastei Bastante E eu Vou pegar Beleza Cara Não é Possível Ou será Que alguém Da Do rito Vai falar Vamos ver Às vezes Tem alguém Ah Será que Esse Cara Ah Ele tá Falando De um Bicho Face De Frost Talos Nem sabia Que eles Viam Do nada Do nada Apareceu Um Um Cara Do Igaclém Mó Aleatório Nossa O FPS Cai muito Aqui Vamos ver Se eu Acho Alguém Que fala Daquela Shrine Porque Com a Missão Às vezes Fica Mais Fácil Se Alguém Falar Acho Que eu Dei Um Mal Jeito Meio Travado No Braço Tem Um Rito Aqui Essa Parte Cai Muito FPS Pera Pera Ele Tava Falando Alguma Coisa Ah Ele Conta Onde Cada Um Vai Tá Entendeu Tá Vamos Ver Se Alguém Aqui Fala Da Daquela Shrine Deve Tem que ser Por aqui Né Pra Alguém Falar Né Vem Vem Pra Cá Ah Ela Vem De Flash Vou Comprar Beleza E eu Vou Comprar Essa Daqui Também Tem Problema Não Tem Bastante Dinheiro Dinheiro Não É O Bem Tá Ninguém Eu Achei Que Era Uma Das Mulheres Que Falava Dessas Dessas Ritos Não Vai Ter Ninguém Aqui Nossa Quase Que Deu Rui Não Não Cai Não Ele Fala De Pra Lá Ah Pera Aí Vamos Ver Tá Eu Achei Que Ela Ia Falar De Alguma Shrine Aí Aqui Estão As Crianças Ah Elas Tocam Uma Música Daqui Cara Não Tem Ninguém Opa Opa Como é que faz o orgulho do rito quando o sol estiver alto? Aí... quem sabe mais é a Laísa. Laísa. Então eu tenho que achar a Laísa aqui. Sabia que tinha alguém que falava, mas, cara, é que eu não conversei, né? Eu estava conversando com as crianças. Mas tu é Laísa? Não, tu é Saki. Laísa deve estar para baixo. Então, beleza. Então já foi um progresso. Foi um progresso. Vamos procurar, então, a Laísa. Aqui. Aqui. The Pride of the Rito. Pillar in the Sky. Não é? Não, peraí. It's hard to light up when the sun is high. Ah, tá. Então vai. The Pride of the Rito. It's hard to light up when the sun is high. O coração da Shrine. Ah, mentira que era isso. Mentira que era isso. Nossa, se for o que eu estou achando que é... Era um negócio muito... Ah, f... Vamos lá, vai. Era tipo... Acho que era para esquentar a Shrine. Um negócio assim, sabe? Esquentar o coração da Shrine. Então a gente vai fazer assim. Vamos num... Porque num ele vai meio dia. E aí meio dia é a hora que ela ativa. Eu acho que é isso. Pega, pega tudo, pega tudo. Pega tudo. Eu acho que era isso. Aí a hora que a sombra... É tipo assim, a hora que a sombra do coração pegasse na Shrine, o coração deveria estar quente. Era mais ou menos isso que falava. E aí você tem que acender o fogo. Era isso. Era só isso. Beleza, né? Pelo menos a gente conseguiu a Shrine já. Meio caminho andado, né? Vamos lá. Seguir aqui. Vamos lá. Tomara que seja uma Shrine bem fácil de fazer. Óbvio que não ia ser, né? Óbvio que não ia ser. E aí agora fica mais difícil. Ué, não... Ah, mentira. Nunca mais, hein? Nunca mais. Tem um outro ali do outro lado, né? A Shrine finaliza aqui. Mas vamos ver o que é o outro ali. Também sou meio masoquista, né? Com o negócio. Porque... Eu podia ir embora. De primeira, cara. Nunca mais. Nunca mais. Tomara que seja um item muito bom pra ter feito a minha viagem até aqui. Tomara, tomara. Ah, tá. Diamante. Diamante não é ruim, não. Vira dinheiro. Então, vamos lá. Pegar mais um... Uma Espírito Orbe. Bom, quinze. Só falta mais uma. Eu queria... Eu tava querendo pegar dois corações. Vão dar oito. E aí com dezesseis eu já pego duas... Duas rodas de estamina, né? Dois pedaços da roda. Aí já faz uma viagem só. Ainda tem mais Shrine. Eu queria saber onde tá essas bodegas dessas Shrines que eu não lembro. Duas rodas de estamina. E aí com você.